Então, vamos lá. Vocês estão vendo a tela? Sim, professor. Tá, beleza. Então, vamos lá. Vamos lá, então. Vamos lá, então. Hoje, pessoal, a gente vai ver escala, beleza? Então, eu já tinha falado para vocês o que é escala. A escala é a proporção de quantas vezes a superfície, a realidade está diminuída no mapa. Então, aqui a gente tem uma charge aqui, não sei se vocês conhecem a Mafalda. Ela fala o seguinte, né? Está vendo esse mundo? Sabe por que ele é bonito? Porque é um modelo reduzido, né? O original é um desastre. Quer dizer o quê? Que o mapa, ele vai ter redução, porque ele não consegue mostrar tudo, né? Com tanto detalhe. Então, você vê, o mapa é um modelo, tá bom? É um modelo da realidade. Tá? Então, quando a gente trabalha com escala, a gente tem que pensar no quê? No nível de detalhamento. Ou seja, o que a gente quer representar, né? Quais são os elementos que a gente quer representar no mapa, né? Então, vocês viram lá os mapas que eu mostrei, né? Da rodovia lá de Campinas, com os municípios, né? O mapa de altitude, etc. Então, você tem que escolher o que você quer representar no mapa, tá? Então, o que acontece? Quando você vai representar um elemento no mapa, são muitas informações, né? Então, ele fala aqui, ó, o mundo é complexo, infinitamente complexo. E a tecnologia, ela é limitada, ela é finita. Então, você tem que limitar os detalhes que você quer mostrar no mapa, tá bom? Você tem que especificar o que você quer mostrar no mapa. Por isso que fala mapa temático, né? De tema. Você vai representar um tema, tá? Por isso que você fala de mapa temático, tá bom? Então, a gente fala. Como é que a gente representa algo no mapa, né? Pode ser por ponto, por área ou por volume, tá? Aqui, ó, você pode representar de três formas no mapa. Um ponto, né? Poderia ser um X, uma linha e um polígono, tá? Então, são três formas que você pode representar no mapa. Um ponto, uma linha e um polígono, tá? Ponto, cidade, árvores, postes, né? Linha, uma rodovia, uma rua, um rio, um córrego, tá? Polígono, o limite de uma cidade, um quarteirão, um lote, tá? Então, são essas três formas, tá? Ponto, linha e polígono, tá bom? Então, aqui nós temos um exemplo, ó. Nós temos um mapa de São Paulo com algumas cidades, né? Então, você vai ter lá. As cidades estão representadas por pontos, tá? E você tem o estado representado por um polígono, tá vendo? Em verde, em azul, os rios, né? E em amarelo, os outros estados. Minas Gerais, Paraná, etc. Então, aqui, no caso, a cidade é um ponto, tá? Você pode representar aqui nesse mapa, por exemplo, você já está numa escala mais aproximada. Então, aqui a gente consegue ver os limites das cidades, né? Aqui, para quem não conhece, é a região metropolitana de São Paulo, né? Tem 36 municípios. Então, qual que é a diferença desse mapa para esse, né? Aqui você tem um detalhe maior, né? A gente consegue ver o limite das cidades. Nesse, não. A gente só consegue ver por pontos, tá? Então, aqui é um polígono, né? A área quer dizer um polígono, tá bom? E é... De vez em quando, né? Raramente, eventualmente, vocês podem ter uma representação que a gente chama de tridimensional, que é chamada de volumetria. Mas isso daqui é mais para o pessoal da arquitetura, tá? Que a gente fala que é a perspectiva. Vocês do meio ambiente raramente vão usar isso, tá? Então, você pode ter um mapa tridimensional que é chamado de mapa volumétrico. Ele mostra as alturas dos edifícios, tá? Para você ter uma noção de tridimensionalidade. Mas isso daqui é mais para o pessoal da arquitetura, tá bom? E aí, a gente entra no conceito de escala, né? Que é o quê? O que é escala? Pode ser fina, grosseira, grande, pequena, local, global, etc. Então, a gente trabalha com três conceitos, tá? Conceito de resolução espacial, conceito de escala geográfica e conceito de escala cartográfica, tá? Então, especificamente, resolução espacial é o que ele fala aqui, ó. Resolução espacial, pessoal, tem a ver com imagens, tá? Com imagens aéreas, né? Imagens de satélite, tá? As imagens do Google, as imagens do Google Earth, tá? Imagens aéreas, tá? Imagens aéreas ou orbitais, orbitais que a gente chama, né? Imagens orbitais são de satélite, tá? Imagens aéreas, tá? E quando a gente fala imagem, né? O que é a resolução espacial? A resolução espacial é a qualidade da imagem, tá? É a resolução da imagem, tá? Então, ele fala aqui, ó, nível de detalhes, tá? Então, quando você fala resolução espacial, você pode ter uma imagem de alta resolução, né? Ou seja, uma escala fina ou uma imagem de baixa resolução, que é o quê? Que é uma escala grosseira, tá? O que quer dizer imagem, ó? Olha só, aqui dá pra entender melhor essa representação aqui, ó. Cada imagem, ela tem o quê? Ela tem vários quadradinhos, né? Cada quadradinho é chamado de pixel, né? Se vocês verem aí a especificação da câmera do celular de vocês, aparece lá, né? Câmera frontal, 8 megapixels, né? Câmera traseira, 13 megapixels, né? O que quer dizer pixel? O pixel é a unidade de medida da imagem, né? Então, uma imagem, na verdade, é uma tabela, né? Existem vários quadradinhos. Cada quadradinho é chamado de pixel, tá? Pixel ou célula, tá? E quanto menor esse quadradinho, melhor é a qualidade da imagem. Ou seja, melhor é a resolução dela. Por exemplo, ó, eu tenho uma imagem aqui embaixo, ó, de uma rua com um carro passando, né? E eu tenho a mesma imagem em resoluções espaciais diferentes. Então, por exemplo, ó, essa imagem da direita é a melhor. Ela tá top. Por que ela tá top, ó? Porque cada pixel da imagem tem 10 centímetros, tá vendo? Eu consigo ver aqui até a pessoa que, ó, entrando no carro aqui, ó. Ó, tá? Consigo ver até a pessoa. Agora, ó, na medida que eu vou aqui andando pra esquerda, a imagem vai piorando de qualidade, né? A resolução espacial vai diminuindo. Por quê? Porque aqui, ó, eu tenho uma imagem com 20 centímetros, tá vendo aqui, ó, o pixel, já ficou um pouco desfocado, né? Eu consigo ver o cara, mas já não com tanto detalhe, né? Aí aqui, ó, quando passa pra 40, olha só, eu já não consigo ver mais o cara e o carro eu vejo meio granulado, né? Meio granulado. E aí, ó, se eu for pra 80, ó, pior ainda, ó, eu mal consigo ver o carro, né? E o homem aqui, o homenzinho se perde no meio do asfalto, tá? E as casas também, né? Eu consigo ver aqui a vegetação, ó, né, ó, outro carro aqui, tá vendo? Então, na medida que eu vou aumentando o pixel, eu vou piorando a resolução espacial, tá? Então, pra ficar claro aí, pixel pequeno, imagem de alta resolução, pixel grande, imagem de baixa resolução, tá? Professor? Oi? Nos celulares de antigamente, quando você tirava uma foto, você só via um vulto, é por causa que o seu era muito grande? É, porque na verdade, por dois motivos, né? Primeiro motivo, a resolução era baixa e segundo, pelo foco, né? Porque os celulares antigos não tinham estabilizador, né, de imagem, né? Então, por isso que ficava aquele vulto tremido, entendeu? Mas, basicamente, o fator principal é a resolução, é o tamanho do pixel. Tem outros fatores, como foco, nitidez, estabilizador de movimento, tal, mas o principal é a resolução, tá bom? Então, assim, quando a gente fala resolução espacial, é só imagem, tá, pessoal? É só imagem, tá? Especificamente de imagem, tá? E aí, depois, a gente entra na escala geográfica. O que é a escala geográfica? É a extensão que você quer representar, ou seja, é a área, a gente chama de extensão territorial, ou seja, o que você quer representar? O município, um bairro, o país, o planeta Terra, a galáxia, o universo, enfim, a gente chama de escala geográfica, é a extensão territorial. Então, como ela é pela extensão, a extensão territorial? Então, você tem um local, que é para uma cidade, ou um bairro regional, que é para um bairro, nacional, município, global, um continente, tá? Então, escala geográfica tem a ver com a extensão, aquilo que você quer representar, tá bom? Então, aqui é importante, ó, quanto maior a extensão da área, maior a escala geográfica, ou seja, quanto mais você se afasta, né, da imagem, do local, imagina que você tem um foguete, você está se afastando, você está dando zoom, então mais você representa, certo? Só que, menos detalhe você tem, você consegue representar mais coisas, só que o seu nível de detalhamento é menor, tá? Então, aqui, ó, escala local, o que que é? Nossa vizinhança, bairro, cidade, município, aí você tem aqui, círculos, né, a escala nacional, né, seria o estado e a região dentro do território, né, aí você tem nível nacional, que é o país, nível global, que seria o planeta, né, e aí a escala planetária, quando você vai representar o sistema solar, as galáxias, etc, né, a gente geralmente trabalha aqui, ó, no primeiro, no segundo, e no primeiro, no primeiro círculo, tá? Raramente, a gente trabalha aqui, geralmente, 80% das vezes, tá? E aqui, 20%, tá? bom? A gente viu resolução espacial, que é de imagem, escala geográfica, que é o tamanho, a vastidão, a extensão, que você quer representar, e aí você tem a escala do mapa, né, que é chamada de escala cartográfica, que é o quê? Que é uma fração que representa a relação entre a distância no mapa e a distância medida no terreno, né, então, por exemplo, 1 para 10 mil, o que quer dizer 1 para 10 mil? 1 para 10 mil quer dizer que aquilo que está representado no mapa está 10 mil vezes menor do que na realidade, tá? Por exemplo, 1 para 5 mil está 5 mil vezes menor do que na realidade, tá? Então, isso é chamado de escala cartográfica, tá bom? A escala cartográfica, pessoal, ela pode ser representada de três formas, tá bom? Ela pode ser numérica, gráfica ou nominal, tá? Escala numérica é o quê? Essa daqui, ó, é 1 para alguma coisa, tá vendo aqui, ó, essa aqui é a escala numérica, 1 para 100 mil, 1 para 50 mil, 1 para 1 milhão, também pode ser representada por barra, tá? Às vezes pode ser barra, 1 barra 5 milhões, 1 barra 10 mil, 1 barra 200, então, essa aqui é chamada de numérica, ou seja, 1, que é a humanidade medida no mapa, né? E aqui é o denominador, ou seja, quantas vezes está diminuído em relação à realidade, tá? Essa daqui é a escala numérica, você vai ter a escala gráfica, que é essa barrinha aqui, tá vendo? A escala gráfica, o que ela mostra? Ela mostra uma régua, uma distância, e quanto que essa distância está representada no mapa em relação à realidade, né? Então, por exemplo, imagina que essa barrinha aqui, ela tem 10 centímetros no mapa, você pegou a réguinha lá, mediu, deu 10 centímetros, então, quer dizer o que? Quer dizer o que? Que no mapa, 10 centímetros equivale a 5 quilômetros, tá? Então, por exemplo, imagina que tem 10 centímetros, então, cada segmento aqui vai ter 2, né? 2 centímetros, 4, 6, 8 e 10, né? Então, quer dizer o que? Que cada 2 centímetros no mapa, né? Representa o que? Representa 1 quilômetro na realidade, tá? Pode ter escala nominal, o que é escala nominal? Essa daqui, ele já fala pra você, ó, 1 centímetro equivale a tanto, né? No caso aqui no exemplo, 1 centímetro equivale a 1 quilômetro, né? Aqui no meu exemplo que eu dei, né? 2 centímetros, né? Equivale a 1 quilômetro, tá? Peguei um exemplo qualquer aqui, tá? Por acaso, tá? Então, a escala numérica, né? Que é a escala cartográfica, como eu falei, ela é representada por uma razão, uma proporção em que o numerador, né? Numerador é esse número depois do 1, o numerador corresponde a uma unidade medida no mapa, tá? Então, ela é a mais usada nos mapas impressos. Então, todo mapa tem que ter a escala, tá? Pode ser a escala gráfica ou a escala numérica, tem que ter uma das duas, tá? É obrigatório. Isso vocês já sabem, né? A escala, ela é adimensional. O que quer dizer adimensional? Ela não tem medida, ela é uma proporção. O mapa tem medida, né? O mapa pode ser metros, centímetros, mas a escala não. A escala é adimensional. O que quer dizer adimensional? Ela não tem medida, tá? Ela é uma proporção. Quantas vezes o mapa está diminuído em relação à realidade, tá? Então, ele fala aqui, exemplo, 1 para 50 mil, né? Ou 1 barra 50 mil, quer dizer o quê? Que uma unidade no mapa, né? Umzinho aqui, corresponde a 50 mil unidades no terreno. Então, por exemplo, 1 centímetro no mapa equivale a 50 mil centímetros no terreno, né? Aí, se você converter 50 centímetros para metros, né? 50 mil centímetros equivale a 500 metros. Então, 1 centímetro no mapa equivale a 500 metros na realidade, tá? bom? E aí, a gente tem aqui, ó, como a gente fala aqui, né? Você vai ter que a escala, o que é a escala? A escala é igual ao D, que é a distância no desenho, que é 1, né? Sempre 1, dividido pelo quê? Pelo denominador, ou seja, a proporção, né? Então, por exemplo, 1 para mil, né? 1 para mil. Então, quer dizer o quê? Que 1 unidade no mapa equivale a 1.000 unidades na realidade, né? Ou seja, 1 metro no mapa equivale a 1.000 metros na realidade, tá? No terreno. Certo? E aqui, nós temos as conversões de unidades, né? Não sei se vocês lembram. Professor? Oi, pode falar. Você comentou que dá para representar galáxias com a escala. Você teria um exemplo? anos-luz. Já ouviu falar de anos-luz? Ah, sim, agora faz sentido. Obrigado. Entendeu? Tá? Por exemplo, quando você trabalha na arquitetura, por exemplo, o pessoal da mecânica, o pessoal que faz, fabrica peça, engrenagem, o pessoal da mecânica, eles trabalham aqui, milímetros, né? São peças pequenas, né? O pessoal da arquitetura trabalha aqui, nos centímetros, né? O apartamento lá, o apartamento tem a parede tem 300 centímetros, né? 3 metros, né? Aí a gente tem esse decímetro que não é muito usado, tá? Esse daqui, ele é uma unidade intermediária, ele não é usado, tá? Vou até riscar aqui, para vocês não se preocuparem, né? O que acontece? 10 decímetros equivale a 1 metro, tá? Aqui, ó, vezes 10, tá bom? E 10 centímetros equivale a 1 decímetro, mas não é uma unidade muito usada não, tá bom? Aí nós temos o metros, né? Que é o pessoal da engenharia, né? O pessoal da engenharia, da arquitetura, trabalha com metros, né? Ah, quantos metros tem lá, o portão? Ah, o portão tem 5 metros, né? Tem 5 metros, né? Aí depois a gente vai ter essa unidade intermediária, que é o decâmetro, que também não é utilizado, tá? Também não é utilizada, e nem esse daqui, o equitômetro, que também não é utilizado. Aí o pessoal da ambiental, é vocês, ó, vocês vão trabalhar geralmente com essa medida aqui, quilômetros, né? Ah, quantos, qual é a área da bacia hidrográfica lá do rio? Por exemplo, a bacia do rio lá tem 100 quilômetros quadrados, né? 100 quilômetros quadrados, né? Então vocês de ambiental, vocês trabalham aqui, quilômetros, e também tem uma outra, que é, não sei se já ouviram falar, que é o hectare, né? O hectare. Então, um hectare, a gente chama de HA, tá? Um hectare, ele tem 10 mil metros quadrados, tá? Um hectare, ele tem 10 mil metros quadrados, tá? Então, é uma unidade também bastante utilizada, tá bom? Um hectare equivale a 10 mil metros quadrados, tá bom? Aí perguntou, né, galáxia, o que é galáxia? Aí é o famoso anos-luz, né? Anos-luz, né? Por exemplo, não tem como você representar um mapa, por exemplo, dá, mostrando Júpiter até a Terra, usando metros, quilômetros, não dá, né? Porque é muito grande o valor. Então, você usa anos-luz, tá? Beleza? E aí, voltando, né, na escala gráfica, como eu falei, é uma reguinha, né, que vai mostrar a proporção no mapa em relação ao terreno, em relação à realidade, tá? E às vezes, aparece aqui, ó, antes do zero, uma, essa aqui é a divisão, né, e tem a subdivisão. A subdivisão, ela é chamada de talão, tá, pessoal? É quando você tem uma graduação menor, menorzinha, tá bom? Essa é a graduação, você pode ver aqui, por exemplo, zero a 100, e aí ele graduou 10 vezes, né, tem 10 quadradinhos aqui, ó, então cada quadradinho tem 10 metros. O talão é chamado, essa subdivisão é chamada de talão, tá? Mas ela não é obrigatória colocar não, tá? É opcional, você coloca se você quiser, tá bom? E aí, a gente tem a escala nominal, né, que é a mais fácil de entender, que é o que ele fala o seguinte, ó, um centímetro no mapa equivale a x centímetros na realidade. Então ele tá falando aqui que um centímetro no mapa equivale a 10 quilômetros no terreno, 10 quilômetros na realidade, tá bom? Então nós temos aqui quais tipos de escalas cartográficas? Nós temos a escala, a escala numérica, que é essa daqui, tá bom? A escala nominal, que é um centímetro vale tanto, e a escala gráfica, tá bom? Que é a barrinha, tá bom? Qual é a mais comum nos mapas? A mais comum é essa daqui, a escala gráfica, tá? Nos mapas. Em projetos, em projetos, é essa daqui, por exemplo, projeto arquitetônico, projeto da fundação, aí a gente usa geralmente a escala numérica. Vocês vão trabalhar mais com esse daqui, tá? Escala gráfica, tá bom? Professor, Oi? Essa subdivisão aí, o talão, ela, se tá em metros, a subdivisão dela é em decímetros? Não, não, é em metros mesmo, a escala gráfica, ela sempre vai ser em metros ou em quilômetros, tá? Decímetro a gente não usa não, é uma unidade pouco usada, tá bom? Ah, tá ok. Tá bom? Eu vou mostrar aqui pra vocês, deixa eu compartilhar aqui, tô abrindo o programa, quer ver? Eu vou mostrar um exemplo pra vocês, quer verem só? Deixa eu abrir o programa aqui. Ó, quer ver aqui, ó? Eu vou abrir três programas aqui, ó. O Google, tá vendo aqui, ó? Eu vou abrir aqui o Google, eu vou entrar no Google Maps, tá? Eu vou entrar aqui no Google Maps, e eu vou aqui abrir uns mapas aqui, que eu fiz, tá bom? Ó. Acho que vocês já viram esse mapa aqui. Então, por exemplo, ó. Ó, esse mapa aqui, ó, é o mapa da bacia, de uma bacia, né? A bacia do Rio Cotia. Então, por exemplo, eu pergunto pra vocês, qual que é o tipo da escala que esse mapa tá representando? Aqui, tá aqui embaixo, ó, tá representando a escala gráfica, né? Por quê, ó? Porque aqui, ó, eu dividi da seguinte forma, que é do zero até o 12, né? Equivale a 12 quilômetros. Então, se eu imprimisse esse mapa aqui, e eu medisse com a régua, né? Do zero ao 12, e desce, por exemplo, 10 centímetros, quer dizer o quê? Que 10 centímetros no mapa equivale a 12 quilômetros na realidade, entendeu? Então, se eu quisesse, por exemplo, saber, por exemplo, a distância, por exemplo, dessa represa aqui, ó, em azul, até o comecinho aqui da bacia, pegasse uma linha reta, eu poderia calcular, entendeu? Eu, por exemplo, ó, vamos fazer um exemplo aqui, ó, imagina o seguinte, ó, pegar a calculadora, tá? Só pra fazer um exercício aqui, bem rápido, ó. Vamos supor que eu imprimi esse mapa, tá bom? E eu medi, tá? Eu medi aqui, ó, com a régua, e eu sei que do zero até o 12 equivale a 10 centímetros, tá bom? 10 centímetros, tá bom? Então, eu sei que no meu mapa, 10 centímetros equivale a 12 quilômetros na realidade. Vamos supor que eu medi daqui até aqui, tá? Aqui, ó, desse rio aqui, ó, dessa represa aqui, ó, até aqui onde o rio deságua, né? Vamos supor que deu 40 quilômetros, por exemplo, tá? 40 quilômetros, certo? 40 quilômetros. Então, ó, 40 quilômetros, certo? 40 quilômetros. Vamos supor que eu quisesse, desculpa, eu medisse, 40 quilômetros não, vamos supor que eu medisse com a régua, né? E deu, vamos supor, 20 centímetros, por exemplo, ó, daqui até aqui, tá? Deixa eu copiar essa imagem aqui, ó. Vou jogar aqui só pra gente fazer um exercício aqui, ó. Ó, imagina a seguinte situação. Eu peguei o mapa aqui, tá bom? Aí eu medi, tá? Ó, eu medi, ó. Cadê, cadê? Aqui, ó. Eu medi daqui até aqui, ó. Deu, essa linha laranja aqui, ó, vamos supor que ela deu 20 centímetros, tá? 20 centímetros. E eu sei que daqui, do zero até o 12, deu 10 centímetros. Então, quantos metros tem, quantos quilômetros tem essa distância, né? É simples, né? Se aqui deu 10 centímetros, 12 quilômetros. E aqui deu 20 centímetros, é só fazer uma regra de 3, né? Então, como é que você faria? Você faria assim, ó. Você faria uma regra de 3, mais ou menos assim, ó. Então, 1, né? Então, vamos pôr 10 centímetros, que é com a régua, está para 12 quilômetros, opa, está para 12 quilômetros, ou seja, da escala gráfica aqui, da barrinha, né? Certo? E aí, eu medi aqui, da nascente do rio até a foz dele, né? Onde ele deságua, deu, vamos supor, 25 centímetros, por exemplo, tá? 25 centímetros. Então, quanto que tem a distância do rio, né? Ou seja, é o x que eu quero saber, né? Então, é só você fazer uma regra de 3. Então, vamos lá. x vai ser o quê? x vai ser 25, né? 25, multiplica em cruz, né? 25 vezes 12. Aí, o x está multiplicando, passa o dividinho. Então, vai ser 25 vezes 12, dividido por 10, né? Então, aqui em cima, o x vai dar quanto? Vou pegar a calculadora aqui. Então, vamos lá. 25 vezes 12, dá 300. Então, vai ser 300 dividido por 10, né? corta um zero com um zero. Então, x é igual a o quê? A 30 quilômetros. Então, quer dizer que o rio, né? Se eu pegar da nascente do rio até a foz do rio, né? Foz é onde o rio deságua. Essa linha laranja, nessa proporção, ela teria o equivalente a 30 quilômetros, tá? Então, antigamente, né? Quando não tinha computador, por isso que era importante ter a barra de escala. Por quê? Porque com a reguinha, você conseguia medir qualquer distância, né? Imagina lá, na época, o cara estava em campo, ele não tem computador disponível, ele precisa saber a distância de um ponto até outro. Então, ele faz essa proporção, ele faz a reguinha de 3. ele pega de um ponto, ponto A ao ponto B, certo? Ele coloca lá, do ponto A ao ponto B, é X, né? E no mapa, equivale a 25 centímetros, beleza? Aí ele faz a proporção, aí ele pega a régua em média, do 0 ao 12, 10 centímetros, ele faz essa proporção, entendeu? Multiplica em X, e aí você vai ter a distância em qualquer ponto que você queira, no seu mapa. Então, por isso que é importante ter essa régua aqui, tá? A barra de escala para isso, para você saber os comprimentos, as medidas, tá? Beleza. Então, vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês o exemplo, né? Então, vamos lá. Deixa eu mostrar aqui o exemplo. Então, vamos lá. Vou abrir aqui, por exemplo, abri o Google Maps. O Google Maps, acho que todo mundo já usou ele, né? O Google Maps tem escala gráfica, olha aqui embaixo, tá vendo aqui, conseguem ver aqui, quer dizer que essa barrinha aqui, ó, ela tem o que? Ela tem 500 metros, tá? inclusive se você clicar nela, muda para PES, né? Que é a medida americana, né? Ó, então quer dizer que essa medida aqui, tá? Ela equivale a 500 metros no mapa. É uma escala gráfica, tá? Olha que interessante, se eu aproximar, esse número aqui vai diminuir, tá 500, né? Eu vou aproximar, ó lá, já foi para 200, ó, vou aproximar mais. Ó, ainda tá 200. Só que, ó, não aumentou o número, mas aumentou a barrinha, né? Ó, ó, 100 metros, tá vendo? Eu vou aproximar mais. Ó lá, aumentou a barrinha, mantém 100 metros, ó lá, 50 metros, ó, já consigo ver os lotes, né? As construções. Ó, eu vou aproximar até aparecer 20. Ó lá, 20, ó, tá vendo, ó, o máximo que ele aceita, se eu não me engano, é 5 metros, ó. Então, aqui, ó, quer dizer que essa barrinha equivale, na realidade, a 5 metros. Então, isso daqui é chamado de barra de escala, tá? Desculpa, escala gráfica, tá? Quer ver outro exemplo, ó, eu vou abrir aqui para vocês um outro mapa, que é o GeoSampa, tá? Eu já mostrei para vocês uma vez, mas a gente vai ter uma aula só dele, tá? Então, aqui, ó, GeoSampa, por exemplo, o GeoSampa, ele mostra, ó, tanto a escala numérica, tá vendo aqui, ó, escala numérica, como a escala gráfica, né? Então, nessa posição, você vê na cidade de São Paulo, aí vai depender do tamanho do seu monitor, tá? Então, no meu monitor aqui, que é um monitor de 15 polegadas, um notebook, tá na escala, mais ou menos, 1 para 411 mil, né? Aí, por exemplo, se eu aproximar, a escala, o denominador da escala diminuiu, tá vendo aqui, ó, ó, na medida que você vai aproximando, a escala, o denominador da escala vai, vai diminuindo, a escala vai aumentando, tá? Ó, a escala aumenta, só que, na verdade, o numerador diminui, tá? Então, presta atenção nesse detalhe aqui, ó, quando eu quero dizer que a escala aumenta, quer dizer que eu estou aproximando, estou aumentando a escala, porém, o denominador da escala está diminuindo, tá bom? Ó, tá? Ó, tá? Então, isso daqui é o exemplo de escala numérica, e a escala gráfica, beleza? Vamos voltar aqui, então. Então, vamos lá, ó, aí tem essa perguntinha, qual escala é maior? Qual escala é maior? A escala 1 para 100, ou a escala 1 para 1 milhão? Qual escala é maior? Escala 1 para 100, escala 1 para 1 milhão. Intuitivamente, né, você vai pensar o seguinte, ah, a maior escala é a escala 1 para 1 milhão, né, porque 1 milhão é maior que 1 milhão, só que é o contrário, tá? O pensamento é o inverso. Na escala 1 para 1 milhão, você está muito mais afastado do que na escala 1 para 100. Então, a escala 1 para 100, ela é maior que a escala 1 para 100 mil, desculpa, não 1 milhão, é 100 mil. Por quê? Porque na 1 para 100, você vê com muito mais detalhe, o grau de detalhamento é maior, tá? Então, ele fala o seguinte, ó, ó, o que é uma escala grande? Escala grande tem o denominador pequeno, ó, escala grande tem o denominador pequeno, escala 1 para 50, 1 para 100, 1 para 200, que é a escala de arquitetura. Escala pequena, denominador grande, 1 para 200 mil, 1 para 1 milhão, tá? Então, ele fala, quanto maior o denominador, menor a escala, menor o detalhamento, tá? e maior a extensão da área, ou seja, quanto menor a escala, maior, mais coisa você vê, quanto menor a escala, quanto menor a escala, mais coisa você vê, porém, menos detalhe você vê. Quando a escala é grande, menor é a área que você consegue representar, só que maior o nível de detalhamento, tá bom? Então, isso tem que ficar bem claro, beleza, pessoal? Quando eu falo escala grande, eu estou me referindo ao grau de detalhamento, tá bom? Não é extensão, tá? Não é extensão. Escala, escala cartográfica, escala cartográfica tem a ver com nível de detalhamento. Então, se eu falar para vocês, pessoal, escala 1 para 100, é uma escala grande ou uma escala pequena? Vocês têm que me responder que é uma escala grande. Por quê? Porque você está bem próximo, você consegue ver com bastante detalhe, você consegue ver as ruas, você consegue ver as pessoas, você consegue ver a vegetação, tá? Escala pequena, 1 para 1 milhão, você não vai conseguir ver a vegetação, você vai conseguir ver no máximo um rio lá, tipo o rio Amazonas, o rio Tietê, tá? Então, isso tem que ficar bem claro, tá bom? Tudo bem? Tá? Alguma dúvida vocês têm? Ó, por exemplo, a imagem aqui do Peterson, por exemplo, se a gente olhar a imagem do Peterson aqui, estaria numa, a gente está vendo aqui a América Latina, né? Aqui, ó. Então, qual que é, qual que seria a escala? Eu perguntaria para vocês, é uma escala grande ou uma escala pequena? Aqui, ó, o avatar aqui do Peterson, da imagem do Peterson. É uma escala pequena, por quê? Porque eu consigo ver bastante coisa, a extensão, só que o nível de detalhamento é muito baixo, né? Então, por exemplo, se a gente representasse a América Latina aqui, no papel A1, daria, sei lá, a escala 1 para 2 milhões, 1 para 3 milhões, mais ou menos, tá? Então, é uma escala baixa, uma escala pequena, tá bom? E aí, a gente tem os termos, tá? Então, a gente tem o termo de mapa, carta e planta, tá? Qual que é a diferença entre os três? O mapa, é uma representação gráfica, ó lá, superfície plana, lembra? Superfície plana, ou seja, coordenada plana, não é coordenada geográfica, coordenada UTM, aí está grifada aqui, ó, numa determinada escala, né? Ou seja, escala definida. Então, mapa, para ser um mapa, tem que ter uma escala definida, tá? Que vai representar um assunto físico, Relevo, vegetação, ou um aspecto cultural, por exemplo, é, quando a gente fala cultural, tem a ver com índice de desenvolvimento, alfabetização, índice de mortalidade, né? Os mapas lá de, de, de COVID, de óbitos lá, então, seriam mapas culturais, tá? Então, o mapa, o que que ele é? Ele tem que ter uma escala definida, ah, um para mil, um para 10 mil, um para 5 mil, tá? A carta, qual que é a diferença da carta? A carta, ela é, a mesma coisa que o mapa, é a mesma coisa, só que a diferença da carta, é que a carta, ela tem o que? Ela tem uma escala, grande, o que que quer dizer uma escala grande? É uma escala, que você vê pouco detalhe, mas uma vasta área, né? Então, por exemplo, o mapa de São Paulo, né? Poderia falar carta de São Paulo, então, a carta, ela é a mesma coisa que o mapa, só que ela tem uma escala menor, ou seja, você consegue ver, uma área, uma extensão maior, tá? Então, por exemplo, o mapa poderia ser, por exemplo, poderia ser na escala 1, para 5 mil, o mapa, e a carta poderia ser na escala 1, para 20 mil, por exemplo, tá bom? Então, por exemplo, aqui, aqui a gente tem aqui o mapa geológico do Brasil, né? Geologia tem a ver com as rochas, né? As rochas que estão no subsolo, né? Que estão abaixo do relevo. Então, aqui você tem um mapa geológico, tá vendo aqui? E esse mapa, ele não fala escala, mas esse mapa aqui, provavelmente, deve estar na escala 1 para 2 milhões, 1 para 1 milhão, tá? E aí, você tem um mapa, né? E aí, o que você vai ter? Você vai ter as folhas, né? Cada folhinha é uma carta, Então, você vai ter um mapa geral, que é esse daqui, e aí, para você ter um nível de detalhe melhor, você vai ter várias cartas. Cada carta vai representar com mais detalhe, tá? Então, por exemplo, se o mapa aqui estaria na escala 1 para 1 milhão, essa carta aqui poderia estar na escala, por exemplo, 1 para 250 mil, ou 1 para 200 mil, tá? Então, o conjunto de cartas, tá? O conjunto de cartas, é chamado de articulação, ou mosaico, tá bom? Quando você tem aqui um conjunto de cartas, é chamada de mosaico, ou articulação, tá bom? Então, aqui nós temos um exemplo, Aqui, ó. Cada cor aqui representa uma rocha, tá? Então, nesse exemplo aqui, cada carta está na escala 1 para 250 mil, tá bom? Ó, 1 para 250 mil. E aí, a gente vai ter uma planta, né? O que é a planta? A planta, ela é uma carta, só que ela tem uma área bem restrita, Uma área bem pequena que você consegue enxergar. Ou seja, ela tem uma escala grande, tá? Tem uma escala grande, eu falo aqui, ó. Escala cartográfica grande. Então, a planta é para projetos, né? Por exemplo, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui é uma planta de um loteamento, tá vendo aqui, ó? Esse loteamento, você consegue ver aqui as ruas, consegue ver aqui o asfalto, né? Os lotes. Esse mapa aqui, ó, ele está na escala 1 para 1 mil, tá vendo aqui, ó? 1 para 1 mil, ó. A planta, né? De implantação do condomínio fechado, 1 para 1 mil. Só que, além da planta de loteamento, eu tenho a planta de situação, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó, esse lote aqui, ó, tá em cinza aqui, ó. Então, a planta de localização é uma plantinha menor, que o próprio nome diz, planta de situação, vai te situar. Planta de localização, vai te localizar. Ou seja, o que que tem no entorno, né? Do seu objeto que você está representando. Então, aqui, a gente consegue ver outras ruas, né? Ó, fora do loteamento, né? E se a gente reparar aqui, ó, deixa eu ampliar, ó, vamos ampliar daqui, ó. Aqui, ó, escala 1 para 1 mil, tá certo? 1 para 1 mil, né? A planta geral aqui. E se a gente ver aqui a planta de situação, ó, escala 1 para 20 mil, tá vendo? Então, na escala 1 para 20 mil, eu estou vendo, além do lote, eu consigo ver várias ruas, né? E além disso, eu tenho uma escala maior, né? Que é o detalhe, tá vendo aqui, ó, o detalhe, ó. Eu tenho aqui 4 lotes, tá vendo aqui, ó? E aí eu consigo ver com mais detalhe aqui, ó, o formato geométrico dos lotes. E aqui, ó, olha a escala que tá, ó, 1 para 500, tá vendo aqui, ó, 1 para 500. Então, olha só, no mesmo desenho, eu tenho 3 escalas diferentes, ó. Eu tenho a escala 1 para 1 mil, que é a do lote, eu tenho a planta de situação, que tá em 1 para 20 mil, e eu tenho a planta, e o detalhe, né, que tá na escala 1 para 500, tá? Então, eu posso representar o mesmo local de várias formas, tá? Então, aqui, ó, aqui nós temos uma tabela que fala bem aqui, ó, o que é uma escala pequena, tá? O que é uma escala pequena? Escala pequena é tudo aquilo acima de 1 para 250 mil, tá vendo? Escala pequena, tudo aquilo que é acima de 1 para 250 mil. O que você vai representar nessa escala pequena? Mapas de estados, países, continentes e globo, tá? Aí você vai ter a escala média, escala média, 1 para 50 mil, até 1 para 250 mil. O que você vai representar na escala média? Municípios, tá? Municípios, ou bacias hidrográficas, tá? Escala grande, ó, olha como vai diminuindo o denominador. A escala grande, ela vai na escala 1 para 100, até 1 para 25 mil. O que você representa na escala grande? plantas de pequenos lotes, plantas de loteamento, plantas de água e esgoto, plantas de propriedades rurais, né, fazendas, chacras, sítios, planta cadastral de cidades, né? Então, olha só, tá vendo? Cada escala, ela tá classificada com uma finalidade diferente, tá bom? Olha só, aqui nós temos um exemplo de quando os mapas eram feitos à mão, né? Esse mapa aqui, ó, se você for observar, ele foi feito à mão, ele foi feito no Nankin, tá? Sobre o papel vegetal. Esse mapa aqui deve ser antes dos anos 80, então, naquela época não tinha impressão, era tudo feito à mão, tá? Você pode ver aqui que é um mapa que a gente chama de arroamento, né? Então, você consegue ver aqui, ó, as construções, consegue ver o nome dos locais, está vendo aqui, ó? Esses números aqui, ó, a gente chama de ponto cotado, é uma altitude. Então, quer dizer que esse ponto aqui, ele tá a 864 metros acima do nível do mar, tá? Então, aqui você tem a altitude, tá? Aqui, ó, a grade de coordenada, aqui, ó, e aqui nós temos as curvas de nível, essas linhas aqui mais finas, tá? Que eu vou representar depois pra vocês. Então, esse mapa aqui, por exemplo, não dá pra saber a escala, mas eu presumo que no formato que esteja, deveria, esse mapa foi feito na escala 1 para 1 mil, tá? Tá com jeito de, que na época foi feito na escala 1 para 1 mil, esse mapa aqui, tá? 1 para 1 mil ou 1 para 1.500, tá? E aí, ó, nós temos a escala do município. Então, por exemplo, esse daqui é um mapa do município de São Bernardo, pegando um pouco de Santo André, tá? Então, São Bernardo, ó, tá em amarelo, né? Por exemplo, você não consegue ver em São Bernardo as edificações, você consegue ver algumas que estão destacadas em preto, né? Que são construções maiores, galpões, armazém, só que as casinhas mesmo a gente não consegue ver nessa escala, tá? Porque está muito afastada, tá? Então, nesse exemplo aqui, a escala está na escala 1 para 50 mil, tá? E aí, ó, a gente vai ter outra escala média, que é o quê? Que aqui é uma bacia hidrográfica, tá bom? Ó, é uma bacia hidrográfica, né? E na verdade, aqui, ó, essa daqui é a cidade do Rio de Janeiro, né? A zona sul do Rio, Leblon, Copacabana, né? E aqui você tem as cidades na região metropolitana do Rio de Janeiro, tá? Mesma coisa, isso daqui é um mapa epsométrico também, né? Embora mostre os rios e as bacias, lembra dos mapas epsométricas? Cor verde, altitude baixa, cor verde, altitude baixa, e cor vermelha, altitude alta, quer ver, ó? É que aqui tá ruim, né? Mas, ó, vermelho, ó, vermelho quer dizer tudo acima de 90 metros, né? São os morros, né? Lá, aqui, ó, aqui, aqui e aqui. Aí na medida que você vai se aproximando do oceano, do mar, vai ficando verde, tá? Tá bom? Então eu mostrei pra vocês, né, ó, ele tá grifando aqui no mapa, ó, o que que é uma escala grande? Ó, escala grande, por exemplo, aqui, ó, a planta de loteamento, né? A planta aqui feita à mão, uma escala grande, uma escala média, município de São Bernardo, município do Rio de Janeiro, né? Aqui que seria uma escala pequena, né? Ó, ó lá, por exemplo, o estado de São Paulo, esse mapa aqui tá na escala 1 pra 250 mil, se eu ampliar ele, ó, ó lá, ele só tá mostrando a escala gráfica, né, a 1 pra, ele tá falando aqui de 90, 90 quilômetros, né, mas esse mapa aqui, ele tá na escala 1 pra 250 mil, tá? Aí eu pergunto pra vocês, é, como é que você define a escala, né, professor? A escala você vai definir de duas formas, ou fisicamente, que é pelo tamanho do papel, tá certo? ou digitalmente, que é pelo tamanho do monitor, tá? Então, o monitor grande, monitor, por exemplo, de 30 polegadas, ele vai ter uma escala melhor, né, quando eu falo melhor, é uma escala menor, uma escala maior, do que um monitor pequeno, tá? E no papel, a mesma coisa, né, um papel A4, ele vai ter uma escala, o mesmo desenho, ele vai ter uma escala, menor, do que, por exemplo, numa, numa, numa folha A1, tá? Quer um exemplo? Ó, vamos fazer um exemplo aqui, tá? Já tá terminando, pessoal. Eu vou aqui abrir um programa, tá bom? Eu vou abrir um programa aqui, que é um programa para fazer mapa, tá? Que é o ArcGIS. Cadê ele? Aqui, ó. Eu vou, a gente vai ter uma aula só sobre, sobre programas, mas eu, só pra, como exemplo aqui, tá? Pra quem não sabe, né, pessoal, o tamanho, como, como funcionam os papéis, né? Os papéis. Ó, lembra que eu mostrei lá, no vídeo, na câmera, alguns papéis grandes, né? Então, olha só. De acordo com a BNT, você pode usar esses formatos de papéis, tá, pessoal? Tá? Aqui, ó. Você pode usar, o maior de todos é o A0, tá? O A0, ele tem um metro quadrado certinho, tá? Ele tem 841 milímetros de largura, por 1189 de comprimento, tá? Aí você vai ter o A1, o A2, o A3 e o A4, né? Aquela folha sulfite que a gente compra, né? Que vem lá mil unidades, 500 unidades, qual o tamanho mais, geralmente? A4, tá? É o tamanho padrão, né? Só que, por exemplo, você tem o A3, que é o dobro do A4, você tem o A2, que é o dobro do A3, você tem o A1, que é o dobro do A2, e você tem o A0, que caberia 2 A1, né? O dobro do A0, é o dobro do A1, tá? É como se fosse uma progressão geométrica, tá bom? Por exemplo, no A0, cabe em 16 A4, né? Porque seria 2 elevado a 2, elevado a 2, elevado a 2, elevado a 2. 2 à quarta, né? 2 à quarta é 16. Então, no A0, cabem 16 folhas A4, tá? Então, por exemplo, aqui, vamos ver aqui no exemplo, eu vou abrir aqui o mapa, esse mesmo mapinha aqui, ó, eu vou abrir aqui no programa, tá? Só preciso atualizar. Olha lá, pessoal, por exemplo, esse mapa aqui, ele está no, ó, olha que interessante, no monitor, no meu monitor, 15 polegadas, beleza? Olha que está digitalmente, né? Olha que, esse mapa aqui, em que escala ele está? Está na escala 1 para 125 mil, né? Ó, aqui está a escala gráfica, certo? Só que eu vou pegar aqui, ó, e eu vou inserir a escala numérica, tá bom? Ó, ó, tá vendo que eu inserir a escala numérica, ó, ó, 1 para 125 mil, certo? Ó, 1 para 125 mil, é a mesma que está aqui, tá certo? Então, esse mapa aqui, para esse tamanho de papel, né, esse mapa aqui está na escala 1 para 125 mil, tá? Aí eu pergunto para vocês, qual é o tamanho desse papel? Eu venho aqui, ó, em File, Page Print, né? Então, ó, esse mapa aqui, ó, ele está no tamanho A4, tá bom, pessoal? A4, aqui, ó, A4, A4. Então, olha só, esse mapa em A4, ele está na escala 1 para 125 mil, certo? 1 para 125 mil. Olha só, eu vou pegar esse mapa e vou imprimir o PDF dele, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, exportar mapa. Vou vir aqui na área de trabalho, eu vou colocar aqui, ó, mapa A4, beleza? A4, 1 para 125 mil, né, que é a escala, tá? Vou salvar. Beleza? Tranquilo. Olha só, agora, eu vou pegar esse mesmo mapa, tá bom? E eu vou aumentar o tamanho do papel, ou seja, eu estou no A4, eu vou colocar no A1, tá? Ou seja, fica bem grande mesmo, tá? Então, vem aqui, ó, File, Page, aí aqui, ó, eu vou colocar A1, tá, pessoal? A1, beleza? A1, tá? E vou dar um OK. Olha o que vai acontecer com a escala aqui, ó, tanto a escala aqui gráfica, né, que está 12 quilômetros, ela vai mudar, assim como a escala numérica, quer ver? Ó, ela vai mudar, tá? Ó, vou colocar A1 aqui, tá? A1. Ó lá, parece que não aconteceu nada, né? Mas, ó, está em formato A1 agora. Olha o que aconteceu com a escala, pessoal, ó, antes estava 1 para 125 mil, né? Olha a escala que está agora, 1 para 44 mil, ou seja, aumentou a escala, né? diminui o denominador, né? Mas a gente sabe que quando diminui o denominador, a escala aumenta, tá? Então, vou imprimir ela aqui, eu vou arredondar, tá bom? Vou colocar 45 mil, tá? Então, eu vou salvar e vou exportar. Então, aqui, ó, mapa A4, beleza? A4, e aqui eu vou colocar mapa A1, 1 para 45 mil. Certo? 1 para 45 mil. Aí, aqui, ó, eu vou abrir o AutoCAD e vou emparelhar os dois mapas, 1 em A4 e 1 em A1, para vocês verem a diferença de tamanho, tá? Então, eu vou fechar aqui. Enquanto está abrindo, vamos continuar aqui a explicação, tá? Já está terminando, tá, pessoal? Então, beleza, esse daqui é o mapa de São Paulo, tá? Como eu falei, né? Escala numérica, tá? E aí, uma coisa importante, pessoal, é o que? É o que a gente fala da acuidade visual. O que é a acuidade visual? A acuidade visual é o menor tamanho que um olho humano saudável consegue enxergar, tá? Então, se você tem um olho perfeito, você não usa óculos, você não tem astigmatismo, você não tem miopia, né? Qual o máximo que o seu olho consegue enxergar? Pela ciência, né? Pela norma, admite que um olho, um olho humano saudável consegue enxergar até 0,2 milímetros, tá? Ou tem a lapiseira lá, 0,3, 0,5, então, você consegue enxergar até 0,2 milímetros. Pra vocês terem uma ideia o que é isso, pega uma régua normal e pega um milímetro da régua, um milímetro, a gradação de um milímetro, né? Pega essa gradação e divide por cinco, ou seja, é o tamanho máximo que o olho humano consegue enxergar, tá bom? Então, quando a gente fala de acuidade visual, é o quê? Quanto que você consegue enxergar no mapa, tá? Então, pra você saber o máximo que você enxerga no mapa, você tem que pegar o denominador do mapa, da escala, e multiplicar por 0,2 milímetros, tá? Então, por exemplo, se eu tenho um mapa na escala 1 pra 50 mil, qual que é o máximo que eu conseguir enxergar na escala 1 pra 50 mil? Então, eu pego 50 mil e multiplico por 0,2. 50 mil vezes 0,2 milímetros dá 10 mil milímetros. Convertendo pra metros, a gente sabe que um metro tem mil milímetros, né? Então, você divide 10 mil por mil. Então, 10 metros. Então, quer dizer o quê? Na escala 1 pra 50 mil, o maior objeto, o menor objeto que eu vou conseguir enxergar, ele tem que ter pelo menos 10 metros. Abaixo de 10 metros, você não vai conseguir enxergar. Então, por exemplo, num mapa de 1 pra 50 mil, tudo aquilo que for menor que 10 metros, eu não vou enxergar. Então, eu não vou enxergar carro, construções pequenas, eu não vou enxergar, pessoas, eu também não vou enxergar, vegetação, eu não vou enxergar. Então, tudo aquilo que tiver menos que 10 metros, eu não vou enxergar. Tá bom? Então, isso é chamado de acuidade visual, é o máximo que o seu olho humano consegue enxergar. Tá bom? Então, aqui tem uma escala que fala, olha só, na escala 1 pra 10 mil, o máximo que eu enxergo é um objeto de 2 metros. Na escala 1 pra 250, que é a escala de arquitetura, o menor objeto que eu enxergo é 5 centímetros, né? Olha a diferença, ó. Eu consigo enxergar no mapa de 1 pra 250, 5 centímetros, e 1 pra 10 mil, 2 metros. Olha a diferença, né? Ou seja, eu consigo ver com muito mais detalhe na escala 1 pra 250, tá? Certo? E pra terminar, a gente tem aqui, a gente tem o que a gente fala da generalização. O que é generalização? É quando você tem um objeto numa escala original e você quer representar esse objeto em escalas diferentes. diferentes, tá? Então, o que vai acontecer? Na medida que você vai diminuindo a escala, ou seja, você vai aumentando o denominador, você vai perdendo detalhe, tá? Então, aqui eu tenho um exemplo, escala inicial 1 pra 1000. Ó, eu consigo ver as construções, né? Eu consigo ver aqui as reentrâncias, né? Os desníveis das construções, né? Mas, por exemplo, eu estou na escala 1 pra 1000. Quando eu mudo pra 1 pra 1500, né? Na verdade, 1 pra 1582, por exemplo, essa construção aqui que é bem irregular, quando eu aumento a escala, na verdade, eu diminuo a escala. Quando eu diminuo a escala, olha o que acontece. Simplifica, né? Ele fica tudo reto. Tá vendo aqui, ó? Olha os detalhes aqui, ó. Tá vendo? Olha aqui, por exemplo, tinha uma divisão nessa escala e entendeu que é uma construção só, né? E vai piorando. Na medida que eu vou diminuindo a escala, eu vou perdendo detalhes, né? Então, olha que ponto chega, ó. Por exemplo, ó. Aqui, ó, eu tenho bem divididinho, né? Dividida aqui a construção, na escala 1 pra 1000. Quando eu represento na escala 1 pra 27000, ó, fica tudo junto, ó. Tá vendo? Então, você vai perdendo detalhes, tá? Isso é chamado de generalização. Tá bom? Beleza, pessoal? Era isso que eu queria mostrar pra vocês, tá? E por último aqui, ó, só pra título de curiosidade, eu vou emparelhar aqui no CAD os dois mapas, tá? Pra vocês verem a diferença. Então, eu vou emparelhar aqui o mapa no A4, tá bom? Ó, eu vou emparelhar o A4 aqui, tá? Ó, é que o AutoCAD tem um fundo preto, tá, pessoal? É normal, tá? Porque o fundo preto cansa menos à vista. Então, aqui, ó, A4, beleza? Aqui, ó, o A1. Vou inserir de novo o A1, tá? A folhinha A1. Ó a diferença, pessoal. Dá pra ver aí, ó. Folha A4, certo? Escala 1 pra 125 mil, beleza? E aqui, mapa, na folha A1, escala 1 pra 45 mil. É o mesmo desenho, porém, com escala de diferença. Por quê? Que eu escolhi um papel maior, tá? Beleza, pessoal? Então, o que eu queria mostrar pra vocês é isso, tá? Outra coisa. Você nunca pode... Se você tem um mapa numa escala original, você nunca pode aumentar essa escala. Então, por exemplo, ó. Se esse mapa aqui era na escala 1 pra 125 mil, tá? Eu não poderia fazer... O que eu fiz aqui foi errado. Se eu quisesse, por exemplo, trabalhar nesse mapa aqui, desenhar em cima dele, eu não poderia fazer. Por quê? Porque eu tô saindo de uma escala grande, pequena, e tô indo pra uma escala menor. Não posso fazer isso, né? Por quê? Eu tô indo... Eu tô na 1 pra 125 mil e eu tô querendo aumentar o mapa. Eu não posso fazer isso, tá? Eu nunca posso ir do maior pro menor, tá? Eu sempre posso ir do menor pro maior. Do maior pro menor, não, tá? Então, por exemplo, se esse mapa aqui fosse 1 pra 125 mil, se eu quisesse representar esse mapa em 1 pra 1 milhão, 1 pra 250 mil, poderia, tá? Agora, nunca abaixo. Por quê? Porque aí eu estaria aumentando a escala. Então, se o mapa foi feito não pra 125 mil, se eu quisesse, por exemplo, fazer um trabalho técnico ou apresentar esse mapa mesmo, dessa forma, eu não poderia fazer. Por quê? Porque eu tô distorcendo. Eu tô saindo de uma escala e tô indo pra uma escala maior, né? Uma escala que tem um grau de detalhe maior. Então, eu não poderia fazer isso, tá? Olha só, eu consigo ver o granulado aqui, ó. Tá vendo? Eu perco qualidade, ó. Tá vendo? O rio começa a ficar quadriculado, as áreas começam a ficar facetadas. Então, eu começo a perder qualidade, tá? Da informação, tá bom? Beleza, pessoal? Então, era isso que eu queria mostrar pra vocês, tá? Se vocês têm alguma dúvida. Só uma bem básica. Você falou... Um metro era mil... Era mil milímetros. Mas um metro não era mil centímetros? Não, não. Um metro tem cem centímetros. Um metro tem mil milímetros e cem... Um metro tem mil milímetros e cem centímetros. Tá? Ah, tá. Isso é isso mesmo. Tá bom? Fala, César. Falou, João. César, levou tua mão? Pessoal, aqui, ó. Amanda falou que a tela travou. A aula vai estar gravada, tá? Oi, professor. Tudo bem? Oi, fala, César. É... Que tem a ver com escala. Sua voz está sendo cortada. Digita no chat. Está sendo cortada sua voz, César. Melhorou, professor? Melhorou, melhorou. Melhorou, melhorou. Então, a pergunta que eu queria fazer é relacionada à escala... Está cortando. Escreve aqui no chat. Escreve no chat sua dúvida. Tá? Ok. Tá? Beleza, pessoal. Então, aproveitando aqui, eu vou fazer a... Eu vou fazer a lista de... Abaixar a lista de presença, né? Como sempre. Tá? Beleza? E aí, a aula vai estar... Até amanhã, a aula está disponível no YouTube para vocês. Tá bom? Vamos responder aqui a pergunta dele. Beleza, pessoal? Tem, tem. Mas eu não vou passar para vocês agora, não. Tá? Não precisa se preocupar, não. Por enquanto, não. Tá? Até porque eu ainda nem... Eu só avaliei só a primeira... A primeira atividade lá, de introdução. Eu ainda nem avaliei as outras, tá? Então, não é para responder ainda, não. Tá bom? Beleza, pessoal? Então, a gente encerra por aqui e a gente volta semana que vem. Beleza? Então, eu vou parar a transmissão e vou encerrar aqui a aula, tá? Obrigado pela aula, professor. Até semana que vem. Acontece, professor. Até semana que vem. Tá. Então, César, você está perguntando... A escala artisticamente, pode dizer que São Paulo tem... Então, quando você trabalha em forma artística, você não usa escala, né? Você próprio falou, artisticamente você não usa escala. É algo visual, é algo artesanal. Você não se usa escala, tá? Não se usa, tá? Mas, geralmente, o mapa de São Paulo, ele está na escala 1 para 250 mil, geralmente. O estado de São Paulo, 1 para 250 mil. A cidade, é 1 para 50 mil, tá? Estado, 1 para 250 mil. Cidade... Vou escrever aqui, ó. Cidade de São Paulo, 1 para 50 mil. Estado de São Paulo, 1 para 250 mil. Mais ou menos isso, tá? Não, aí o formato... Aí você tem que ver no Google, né? O formato. Aí você está perguntando o formato geométrico, né? Da região. Aí vai variar. Cada... Cada... Cada formato... Cada São Paulo tem um formato, né? Que é... É que não tem nada que se aproxime, né? De São Paulo, né? Itália é a bota, né? Porque parece uma bota. Mas São Paulo, sei lá, um losango, né? Tá? Tá bom? Então, beleza, pessoal. Um abraço e até semana que vem, tá bom?